Duas semanas já se passaram e já temos Piso de madeira instalado Carpete Divisórias da nossa sala de reuniões E marcenaria inicializada Diário de obras sendo diário de obras Hoje é dia de fazer toda a atualização De tudo que aconteceu nessas duas semanas Aqui pela nossa obra E tá incrível, tá cada vez mais Tomando aquela cara de casinha A gente já não vê a hora de se mudar Super felizes, felizes, emocionadas Louca pra mostrar tudo Mas antes da gente iniciar o nosso tour Por essas atualizações Ah, se não se inscreveu no canal Ó, ó, mais obra chegando Mas peraí, se não se inscreveu no canal Já se inscreve Ativa o sininho Que toda terça-feira Atualização eu vou ali Atender o Interfone Oi Oi Sim Isso, pode subir Obrigada Chegou a marmoraria que vai instalar a nossa bancada Opa, não sei De parcelanato Não, inclusive hoje Hoje é dia de atualizações Com o Abra acontecendo Ai, eu gosto do mal Que linda Começando então pelo nosso piso de madeira Vocês acompanharam ali o diário de obras Também daquela parte Quando o contrapiso não secava nunca Que chegou a dar um xilique aqui no coração Mas finalmente ele tá instalado Eu estive aqui no dia da instalação Inclusive foi bem emocionante Eu tava louca pra ver esse pronto Finalmente chegou o dia De fazer a instalação do nosso piso de madeira Maravilhoso A gente tava muito ansiosa por esse dia Porque além de ver ele todo lindo instalado Que é a melhor parte Também vai junto um pouco essa cara de obra Hoje a gente vem aqui na obra E volta pra casa Com os pés infestados de poeira do contrapiso Depois que instala o piso de madeira Não tem mais isso Começa a ficar com cara de casinha E começa a ficar maravilhoso Os guris já estão ali, ó Na preparação Vou deixar Agora vou deixar eles trabalharem E vou deixar fazendo um timelapse Pra vocês conseguirem acompanhar direitinho Como é que funciona toda a instalação Aqui então dá pra ver um pedacinho dele instalado O resto tá forrado Porque a gente precisa proteger ele Pra não arranhar Tem muita montagem ainda acontecendo Mas nossa, ele tá divino Maravilhoso Só nesse pedacinho já dá pra ver as diferenças entre as réguas Que a gente tinha comentado lá no episódio do Espaço do Piso E aqui já temos o nosso pilar de marcenaria montado E dá pra ver a combinação que ficou entre as duas madeiras Do piso e da marcenaria E eu achei maravilhoso Não sei de vocês Comenta aqui embaixo o que que tá achando disso E além do nosso piso de madeira A Espaço do Piso também Esteve aqui já Instalou todo o nosso carpete Estamos na sala de reuniões E aqui está ele tricolorido Igualzinho o projeto Como a gente sonhou, idealizou Inclusive pra chegar nesse resultado A gente esteve aqui no início da instalação Orientando o pessoal do Espaço do Piso Nessa marcação das cores Foi muito legal acompanhar Como é que é esse processo Pra chegar num projeto tão personalizado quanto o nosso Noite de instalação do carpete Aqui estão os nossos rolos Eles vêm aqui nesses big rolos E a Carla já tá lá dando instruções O pessoal tá marcando todo o desenho no piso Aqui então tá o nosso piso de madeira Que delimita E daqui pra cá então tudo carpete E aqui Já tá a primeira marcação Baseada no nosso projeto Não podia ser simplesinho né Claro que não Temos que inventar moda Só uma pausinha Pra mostrar pra vocês Uma coisa bem legal Lembro que lá no episódio Dos contrapisos A gente fez todo um trabalho E teve todo um cuidado Pra não haver um desnível Entre o piso de madeira e o carpete E aqui está ó Perfeitinho zerado E o legal é que o encontro Desses dois pisos Não demanda necessidade Daqueles perfis de transição Que ao invés de deixar bonito Ele marca mais a transição dos dois Pode ser uma junta seca Desde que claro Esteja bem adequado E nivelado como tá aqui E por sinal Uma outra coisa então Que já está montada Outra atualização A nossa divisória de vidro Da cadeirod Que faz a nossa transição Entre a sala de reuniões É a área de trabalho E ela faz esse isolamento Entre os dois ambientes Pra dificultar que o som Saia, entre Né Flor? Tá me ouvindo? Sim! Consegue me ouvir? Eu acho que com esses berros Talvez o som fase né Mas agora a Carla Vai mostrar um pouquinho Mais pra vocês Como é que foi Todo o processo Pra chegar nesse resultado aqui Bom lá no episódio Que a gente falou Só sobre a cadeirod Vocês acompanharam A nossa medição Que as coisas tinham que bater Os alinhamentos Tudo perfeito E o pessoal Foi impecável aqui Tudo que tava previsto Pra ser alinhado Ficou alinhado de fato E agora tá aí A nossa divisória linda Com os nossos perfis Lembra que a gente tinha comentado Também que os perfis A gente ia trabalhar Eles na horizontal Nossa a gente amou O efeito Ficou super diferenciado Porque o normal É sempre marcar Os vidros No outro sentido Né? Na vertical E temos aqui O nosso vidro duplo Tem vidro aqui desse lado E o outro ali Do outro lado Fazendo uma camada De ar no meio Que melhora muito A nossa acústica Aqui dentro da sala Mais um quesito aí Que a gente Somando tudo Vai ficar super confortável Aqui dentro E uma coisa legal De mostrar Lembra do boneco De gesso Que a gente falou Que a gente ia ter que usar A gente já falou Em diversos episódios Sobre isso Agora ele tá fazendo sentido Agora que a nossa divisória Tá instalada Tá aqui O nosso complemento De gesso Que a gente fez E depois ele segue Na verdade O nosso forro Da sala de reuniões Segue Faz todo o fechamento E vai lá Edu Mostra lá E vem encontrar a Luana Mentira E ele segue Então aqui Até encontrar Esse segundo boneco Essa vista Que nada mais é Que a vista Que vai encontrar O nosso forro Da caixa de madeira Que por sinal Já começou a ser montada Nossa E tá ficando linda Linda E tem um detalhe Bem legal Que a gente pode mostrar Aqui né Flor Sim Um buraco oculto Que buraco é esse Flor Não Lá no episódio Tá errado Deu zica Não deu zica Minha gente Calma Aqui ó Esse aqui é pra gente Entregar o cafezinho Ó o cafezinho Aí Então lá no episódio Da cadeirote A gente falou Não Cai Edu Lá no episódio Da cadeirote A gente falou Sobre os alinhamentos Desse pilar aqui E era justamente Por isso Que a gente tava Preocupado Porque o nosso Volume do lavabo Ele era mais curto Do que o volume Da copa E pra tudo isso Se alinhar Na nossa caixa De madeira maravilhosa Esse perfil Teve que vir mais pra cá Que agora a caixa Vai fazer o fechamento Inclusive a peça Que vai fazer Esse fechamento Tá aqui Vou mostrar pra vocês Como é que isso vai ficar Não vou mostrar Vai sim Vai lá Eu ajudo E aqui então Depois vem o forro Esse alinhamento aqui Dá bem certinho Vem comigo Com aquele ponto lá Talvez ainda isso Não dê pra entender Tão bem Mas quando a caixa Tiver 100% montada Vocês vão entender 100% E vão ver Como tudo foi Muito bem planejado E ficou lindo o resultado E toda essa área Que já tá tomando forma Nossa copa Até já tá montada Mas tá cheio De MDF Ali dentro Eu não vou conseguir Mostrar muita coisa O nosso bar Também já tá nascendo Mas essa parte aqui Já dá pra ter um pouco Mais de noção Do nosso painel Aqui a gente tinha um pilar Que foi todo revestido Com o mesmo material Da nossa caixa Aqui vai vir a nossa porta Essa é a original Da sala Depois vai vir uma chapa Num cinza chumbo Por isso que a gente pintou Esses cantinhos E aqui então ele segue Ah Aqui ó Tá tudo meio enjambrado É elétrica ainda Mas olha aqui A nossa porta Que esconde o nosso CD Eu não vou conseguir fechar Mas aqui é onde a gente Usou aquele sistema Fecha o toque Que a gente comentou lá No episódio da Toda Skin Que pra quando tiver fechado Realmente pareça Um painel interiço Mas assim ó Tudo tá precisando Tomar mais forma ainda né A gente como tá acostumado Já consegue olhar isso E os olhinhos brilhar Imaginando o resultado Mas tem uma parte aqui Que já tá com mais carinha De finalizado E você consegue ver O efeito que a gente comentou Lá na época do episódio Do projeto Já tô até assaltada Aqui no nosso banquinho Olha que maravilha isso O nosso último episódio Que a gente falou Lá na Manjabosco Que a gente tava escolhendo Os tecidos Pro nosso sofazinho Era justamente Pra esses sofazinhos aqui Aqui vai vir um assento estofado E um encosto Pra gente ficar aqui ó Só tomando nosso drink né Bora Mas deixa eu mostrar pra vocês Esse móvel maravilhoso A gente mostrou pra vocês Lá no episódio da Toda Skin Que a gente ia fazer ele todo Em melamina Que ela é mais resistente E aqui como a gente tem Os banquinhos Pode dar um chute Alguma coisa E aí Olha só Lá a gente mostrou Sobre os puxadores Agora tão eles aqui Aplicados e bem lindos A gente fez eles brancos Assim como a melamina Que é pra quando tiver aqui ó Fechadinho Eles ficarem bem discretos E eles tem uma cavinha Com uma pega super boa Então ó Maravilhoso Aí a gente misturou Tanto gavetas Pra nos suprir De guardar as nossas coisas mesmo Como os nichos abertos Pra gente colocar Os nossos livros E os nossos objetos decorativos Tá muito lindo isso Agora eu não vejo a hora De a gente colocar os tecidos A gente pensou em trazer os tecidos Que a gente escolheu Lá na Manjabosco pra cá Pra colocar em cima Das estruturas dos bancos E ver direitinho Como é que vai ficar Daí sim que a gente vai conseguir Decidir sobre isso Uma coisa muito legal De mostrar Nesse momento ainda Que a gente ainda não tem O nosso forro de madeira aqui É que vocês lembram Ali no episódio Da atual design Que a gente foi lá Pra Torres E mostrou pra vocês Sobre a nossa alça Que vai segurar A bancada No nosso bar Essa alça Ela vai vir Do forro de madeira Só que o forro de madeira Não consegue segurar O peso dela E mais o peso Das pessoas Que vão se apoiar Nessa bancada Então a gente teve que fazer Toda uma estrutura Que tá aqui São na verdade Umas barras rosqueadas Com Fixadas lá na laje Direto na laje Com parabolt Parabolt É uma espécie de parafuso Próprio para uso Direto no concreto Capaz de suportar Grandes cargas Que daí sim Dada essa estrutura Agora vem a nossa caixa de madeira E depois a alça Vai ser a parafusada Direto nessa barra rosqueada Aí sim vai ficar tudo firme Dá pra se escorar à vontade E até subir na nossa Não mentira Não dá não Não dá ideia Se for pra cá Vai cair todos os andares Que tem ali de cima pra baixo É e eu imagino Que quem tá olhando aí Vê um pouco desse Metade instalada Metade caos Com tudo bagunçado Parece que a coisa nunca Aquele estágio Que parece que nunca vai ficar pronto Não dá pra imaginar Ainda tudo 100% tomando forma Mas a expectativa já tá enorme Tá enorme A gente não vê a hora de se mudar Mas tá ficando tudo muito lindo E é no meio disso então Sentada no nosso futuro banquinho Com a nossa vista da cidade maravilhosa Atrás que a gente se despede De mais um episódio E já sabe Se não se inscreveu ainda no canal Já se inscreve Ativa o sininho Toda terça tem episódio novo E já comenta O que achou das nossas atualizações Sim Curte se gostou de tudo que viu aqui E segue nos acompanhando Em breve Mais montagem Tudo tomando mais forma E ficando mais lindo O nosso Dock Arquideias Beijo pessoal Até a próxima Beijo Tá curioso pra saber Por que que não deu pra instalar A bancada de porcelanato né Naquele dia Porque hoje já é outro dia Ela já tá colocada E acontece imprevisto em obra mesmo O que aqui aconteceu Foi que a nossa parede São de gesso acartonado E quando a gente foi Colocá-la no lugar A gente viu que o gesso Não ia aguentar Todo o peso que ela tinha Então se teve que providenciar Uma estrutura extra Reforçada Pra quando a gente Tivesse usando Ela não despencasse né Agora ela já tá aqui Lindona Maravilhosa Mas na fundura Vocês vão ver mais detalhes De como ficou o resultado